Ai, ai, vem, 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 vem Eu tô com o bala e ela pede, se eu tô com o laço ela pede Quem é a lação, quem é a lação, as piranha da 17 Eu tô com o bala e ela pede, se eu tô com o laço ela pede Quem é a lação, quem é a lação, as piranha da 17 Com a bunda tu sobe, tudo desce, brilha da puta pirigate Vai com a bunda no chão e estremece, pirigate Vai com a bunda no chão e estremece, pirigate Com a bunda tu sobe, tudo desce, brilha da puta pirigate Vai com a bunda no chão e estremece, pirigate Vai com a bunda no chão e estremece, pirigate Vai com a bunda no chão, bunda no chão, pirigate Vai com a bunda no chão, bunda no chão, pirigate Ai, ai Vem, 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 vem Eu tô com bola e ela pede, se eu tô com laço ela pede Quem ela são, quem ela são as piranha das 17 Se eu tô com bola e ela pede, se eu tô com laço ela pede Quem ela são, quem ela são as piranha das 17 Com a bunda tu sobe, tudo desce, brilhando a puta pirigate Vai com a bunda no chão e estremece, pingue Vai com a bunda no chão e estremece, pingue Com a bunda tu sobe, tudo desce, brilhando a puta pirigate Vai com a bunda no chão e estremece, pingue Vai com a bunda no chão e estremece, pingue Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, paparapá, paparapá Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, paparapá E de morrer é 99% vagabundo Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, paparapá Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado